Fala rapaziada, puxa uma cadeira e senta aí, SP Rio agora é mais, muito mais, você não tá ligado, é ou não é Rogelinho? Oh, sensacional! A gente não podia começar esse programa, estreia, não podia ser em outro lugar, tinha que ser aqui ó, tinha que ser no Bar do Coronel, que é o mais tradicional da região, o mais tradicional do Vale, o mais conhecido, e que, meu, quando você traz um turista pra São José, onde é que você traz? No Bar do Coronel, não é? Um ponto turístico da cidade, né? O Rogério Córdoba é um dos córdobas da dinastia coronelística aqui, né, Daniel? Ah, tamo aí tentando, é mesmo? Fala aí, bicho, quanto tempo já de Coronel? Eu trabalho mesmo aqui, fixo, mesmo realmente trabalhando mão na massa há uns sete anos, quando eu voltei do intercâmbio eu comecei a trabalhar. O bar de 90 e... O bar de 92, faz 26 anos. 92, 26 anos. Mas desde os 11 eu já frequento com ar trabalhador, vinha, vinha uma copa, lava copo, ficava no salão vendendo aí. O pior de tudo é eu lembrar de ser desse tamanho aqui, né, cara? É, lá, tendendo lá fora, entendeu? Dá um dor assim. Tô louco, dá nada. Tamo jovem ainda. Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte, puxa uma cadeira de senta aí, é um programa que agora tá na SP Rio+, e que a gente vai visitar bares, restaurantes, aqui no Vale, em São Paulo, onde for, pra gente levar pra você aí coisas bacanas, petiscos legais, coisas diferentes e tal. A gente começa com uma tradição porque tinha que começar com uma tradição. E o que a gente vai fazer hoje é o famoso pastelzinho de carne seca pro catubiria aqui do Coronel, né, Rogério? Sensacional. Isso aqui é o mais vende da casa. Explica pra galera. Bom, é super, assim, o montagem, essas coisas é super simples, mas eu tenho certeza que deve ter alguma coisinha ou outra de detalhe que faz ele ser tão bom, né, cara? Tem uma diferença. Os ingredientes são os maiores diferenciais aqui da casa, né? A gente usa o melhor queijo cremoso que é a catupiry, né, a gente não faz, faz questão de usar a melhor marca, a gente usa a carne seca que é sem gordura, a gente faz um pré-preparo nela, pra ela ficar desfiadinha, o mais, o menor possível pra ficar numa mastigação melhor, numa textura melhor pras pessoas. E a massa que a gente usa é o padrão de massa de uma finura não tão fina nem tão grossa, pra deixar a massa crocante, pra deixar aquela... É uma pessoa que vocês acharam ideal pra trabalhar. Isso, a gente achou ideal pra ficar um pastel não tão leve, pra ficar gostoso de morder, sentir gosto de massa, né? Então, esses são os maiores diferenciais. Como que ele entrou no cardápio assim, Rogério? A história do pastel é muito legal, Adriano. O que que acontece? O meu vô, ele faleceu em 2001, no ano... não, 2002, desculpa. E ele era um cara que gostava muito de pastel, um cara muito tradicional do bar, ficava lá no canto, né, sentado, com a muleta, trabalhava na balança. E ele era um cara, o famoso botequeiro de São José dos Campos, né? Ele foi dono do bar da AGM, foi dono de vários bares, do Baby Lunches, que era incrível na cidade, trabalhava 24 horas. E a coisa que ele mais gostava de comer era pastel. Então, em homenagem ao meu vô, logo depois que ele faleceu, o meu pai fez a quarta-feira do pastel. Que só na quarta-feira a gente vendia pastel de queijo, carne, carne seca com catupiry, que foi o promissor, e o bacalhau. E acabou pegando, as pessoas vinham pra comer pastel na quarta e acabavam querendo ir comer pastel no outro dia, tá, na sexta, não sei o que. E a gente não parou de fazer. Então, desde essa época que foi que a gente começou o rodízio do Coronel, que começou a pegar todos esses outros salgados a partir do pastel da quarta-feira. Então, o pastel é o que deu o quique, uma mudança na casa mesmo. O promissor da mudança do nosso estilo da casa foi o pastel. Que legal isso. Muito legal. Você tem ideia de quantos pastéis vocês servem aqui num, sei lá, num final de semana, assim? Tenho, cara. Num sábado a gente serve cerca de, no total, entre carne seca, bacalhau, cerca de 700 pastéis, cara. 700 pastéis entre os grandes e pequenos. Então, o pau é muita feira por aí, velho. Ah, dá. Com certeza. Só de carne seca, só a carne seca, a massa do... O recheio do pastel a gente vende uma tonelada por mês, cara. Uma tonelada de carne seca. Uma tonelada de carne seca por mês. O fornecedor de carne seca, ele só vende pra gente essa carne seca. Porque a produção dele só suporta vender pra gente, até, cara. É uma carne seca que vem já sem gordura, diferenciada. Ela vem levemente desfiada, mas ainda assim tem uma finalização. A gente faz uma finalização num tempero nosso. Pra finalizar e ficar do melhor jeito possível pro nosso pastel. Claro que a gente não vai entregar pra vocês o tempero, né, meu? Porque esse programa aqui é pra dar água na boca em você. Não é pra você fazer em casa. Com certeza. Pra você vir aqui... Pra você sair da sua casa e vir aqui até aqui. Ver que os produtos são legais. Também o chopp daqui é sensacional. E você come esse pastel que é massa também. Agora, Rogério, quem vai preparar é o menino que esqueci o nome dele. Não, o próprio Paulão, o pasteleiro, vai preparar. O Paulão vai preparar o pastel. E daqui a pouco a gente vai comer esse pastel. Hoje, quantos sabores vocês têm aqui de pastel e como que vocês entregam isso? É no rodízio? Posso pedir? Qual que é? Cara, de sabores eu acho que oficialmente no cardápio deve ter uns 16, cara. 16? Frango com catupiry, queijo com tomate seco e rúcula, carne, carne com ovo. O de carne com ovo é sensacional. Ele é maiorzão, assim, vai carne, ovo, queijo. A galera ama, cara. Eu nunca comi esse, cara. Sensacional, sensacional, é top. Aí camarão, camarão com catupiry, carne seca. Eu acho que uns 16. Mais o que a galera inventa na hora aqui. O Paulão vai fazer o pastel pra gente. E vocês vão ficar vendo a preparação aí do pastel, de como rola e tal. Enquanto isso, a gente vai lá trocando uma ideia, tomando um chopp, porque ninguém é de ferro, né, mano? E aí, quando ficar pronto, a gente termina lá trocando essa ideia e tal. E experimentando esse pastelzinho. Bora lá, Rogério? Com certeza. Vamos lá. Fala, rapaziada, olha só. Chegou, velho, fala sério. Sensacional, ó. Isso aqui é lindo demais. Deixa eu mostrar pra câmera aqui, ó. Vamos mostrar legal aqui, assim. Recheadão. É aquele mesmo que vocês viram embalando lá. É o mesmo. E, ó, meu, deixa quieto demais. Agora vocês estão trampando com o ketchup strump, que é... Exatamente. Uma marca artesanal, sem conservantes, menos sódio. Esse é o defumado. E esse é o comum. É o comum com pedacinho. É o rústico, é. Mas a gente tá com toda a linha aí. Tem o apimentado, a mostarda. Hum, muito bom. Eu vou ficar melhor ainda. Bicho, Rogério, ó. Vamos comer o pastel. Queria agradecer, cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado você por lembrar da gente aqui no Coronel. É sensacional. E, ó, Benê. Benê, próxima vez eu quero que você faça a barra de cereal pra gente. Ah, vamos ver daqui a um tempo a gente lança esse segredo aí pra galera. Tá não? Vamos comer pastel. Vem pro Coronel. SP Rio+, conteúdo de verdade, meu irmão. Puxa uma cadeira e senta aqui com a gente, ó. Vem, vem pra nós. Abraço, galera. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.